Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, tenho 32 anos, sejam muito bem-vindos ao canal Fits Sense Flexível e hoje a gente vai analisar a dieta, treino e ciclo do Dan Belzerian um dos caras mais odiados e amados da internet antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que eu tenho uma série de vídeos onde eu faço a dieta dos famosos tenho uma série de vídeos onde eu analiso a dieta dos famosos e agora eu tô intercalando um e outro então, hoje vai ser Dan Belzerian, bora! babaca, eu acho que essa é a palavra que mais eu recebi depois que eu postei uma foto lá no Instagram perguntando, vocês conhecem quem é esse cara aqui? o que eu mais recebi de reply foi babaca, babaca, foi a palavra que eu mais recebi nunca tinha recebido tanto, babaca, otário Dan Belzerian, talvez eu esteja falando errado o nome dele quer dizer, muito provavelmente sim esse cara, ele tem nada mais nada menos que 30, quase 32 milhões de seguidores no Instagram ele é famoso para um zaralho a galera chamava ele de o rei do Instagram e ele tá envolvido numa polêmica absurda agora que é mulherada e muita gente tá tentando detonar o cara, cancelar o cara porque ele trata as mulheres como objeto e eu não vou nem entrar nesse assunto e ele sabe disso e eu acho que ele dá double down nisso aí depois ele sabe, ah é, vão encher o saco, vão falar então eu vou fazer mais então não é pra isso que a gente tá aqui não é pra cancelar ninguém eu só vou mostrar ah, se você não conhece, eu já vou te mostrar algumas coisas dele vamos mostrar primeiro porque eu acho que vai ser mais fácil você entender mais ou menos o que é o naipe do cara ele gravou um vídeo só pra tu ter uma noção do dinheiro que ele tem subindo um monte de drone caríssimo e com um monte de mulher de biquíni porque ele só sabe andar com mulher de biquíni em volta atirando nesses drones olha isso, velho é muita grana acho que esses drones são mais de mil dólares mil e poucos dólares cada um é óbvio, tem que ter o... o take do Gugu, né, cara? olha aí, ó 12 com silenciador a gente tá numa tarde entediado cara, vamos comprar um monte de drone e subir pro deserto e meter bala neles? com 300 armas diferentes? ah, e não pode esquecer de três mulheres de biquíni atrás de mim, né, torcendo por mim eeeeh, toda hora esse é o tipo de cara que ele é e ele posta uma caralhada de coisa é Instagram ostentação, tá? ele é, tipo assim, o cara que é famoso por ser famoso e isso gera uma loucura, loucura, loucura de dinheiro enfim, ele era rico e tá mais rico porque ele era rico mas é isso aí, ó ele posta foto, sempre tem uma mulher junto é, dinheiro pra caralho contando dinheiro eeeeh, olha quantos dólares eu tenho eu sou rico pra caramba jogando xadrez com montanhas de dólares Jesus, imagina isso aqui em reais quanto que não é esse joguinho aqui, né? bom, esse é Dan Belzeria, se você não conhece o cara se você pode notar aqui ele tem um shape legal, cara ele tem um shape, tirando toda a parte filosófica e ele sim, tem um shape muscular o bicho é, porra, tem um shape da hora o cara é, sempre tá rasgado, tá sempre seco o que que ele faz pra ficar desse jeito? com shape forte, definido, muscular o cara bebendo, curtindo, fazendo tudo ou pelo menos parece que ele faz tudo isso diariamente, né? recentemente ele respondeu um story que um cara mandou um reply lá ele perguntou assim o que que tu faz e não sei o que o que que suplemento, dieta e treino que tu faz suplemento o que que tu faz e não sei o que lá e ele falou bicho, tô cansado de receber esse tipo de pergunta então eu vou postar aqui de uma vez e ele respondeu pro cara e printou e postou nos stories dele então o que que ele falou aqui, ó vou tentar traduzir pra vocês mas é assim, ó ele toma um steel ripped que é um termogênico, cafeína proteína vegana cialis for pump é tipo, pra dar um pump ele toma cialis cialis é nada mais, nada menos que tadalafila é pra dar um pump maior, entendeu? inclusive é um remédio utilizado pra disfunção erétil pra aumentar a vasculização etc, etc, né? então cialis for pump 100mg de testosterona a cada 5 dias uma TRT aí 1 UI de GH 45 minutos de sol todo dia pra vitamina D, né? porque é muito importante de verdade é, tá? não tem nada errado do que ele tá fazendo aqui até tá bem condizente aqui um shot de noni every morning tipo, o que que é noni? é um suquinho lá que eu vi nem sei lá pra que que é esse negócio mas ele toma esse negócio aí 25g de proteína a cada 3 horas então ele segue a regra de comer de 3 em 3 horas não que seja necessário mas não que é errado também, tá? manter um nível estável de proteína no seu dia vai otimizar sim a sua síntese proteica então ele come de 3 em 3 horas pode ser em 4 em 4 horas enfim, no mínimo 3 a 4 vezes por dia se você fizer isso você tá maximizando a sua quantidade de proteína sintetizada no dia, tá? se você consumir 25 a 35g mais ou menos de proteína de macro proteína 4 vezes por dia você tá perfeito no ótimo não precisa muito mais que isso aí ele come carboidratos de baixo índice glicêmico então ele não deu específicos aqui não come açúcar nenhum laticínio ou comidas processadas ele treina 6 vezes por semana ele faz peito e costas depois pernas braços ombros e panturrilhas aí ele faz um day off ele faz 3 dias on 3 dias treinando fazendo isso que ele falou ali e depois ele faz um dia off depois ele faz mais 3 dias depois um dia off 3 dias um dia off 3 dias e como é que é esse a diferença a periodização dele os 3 primeiros dias ele faz pesado de 7 a 12 repetições então ele treina pesado 7 a 12 repetições e depois na outra vez que ele vai fazer ele faz esse mesmo treino só que mais leve com 10 a 15 repetições né com menos um pouquinho menos de carga e ele faz 45 a 50 minutos de cardio dia sim dia não então é isso que ele faz é isso que ele diz que faz até as drogas que ele usa ele falou drogas pra performance sobre as outras drogas que ele usa que ele usou já ele já teve 2 2 ataques cardíacos quando ele tinha uns 20 e poucos anos tá por quê? porque ele tomou 200 miligramas de um tipo um viagra da vida assim e aí ele teve e óbvio que umas outras coisinhas aí né que eu não vou falar aqui pra não ser desmonetizado enfim tá então tá sabendo disso qual que é altura peso percentual de gordura estimado dele ele tem 1 metro 74 então ele não é muito alto não ele é mais baixo não é baixo ele é mais baixo entendeu? não é um cara de 1 metro e 80 e poucos né igual mas ele tem 1 metro 74 pesa 85 quilos pesado até pra altura dele porque ele tem bastante massa muscular né e chutaria o BF dele percentual de gordura dele de 9 a 10% eu não sei se ele mantém isso sempre mas aparentemente sim a gente pode até conferir inclusive como é que ele tá agora no Insta vamos ver o stories do cara 14 horas atrás tá seco tá trincado ouvindo Megadeth então tem um bom gosto musical vou pular porque eu não quero tomar copyright o cara é obrigado obrigado a estar com uma mulher de biquíni do lado senão ele não consegue respirar tá ligado? é tipo uma condição dele ó outra mulher não sei se é a mesma perguntaram quantas vezes você faz sexo por semana então ele falou duas vezes por dia então pelo menos umas 14 vezes por semana aí é os suplementos que ele toma vitamina D multivitamínico é um bloqueador de estrogênio pré-treino pra dar um pump ele toma isso depois do treino proteína pode proteína vegana pelo jeito de amendoim ah isso aí é pra dormir cara é isso tá sabe porque que eu vim trazer esse vídeo aqui? porque eu acho a parada mais da hora do fitness é isso aqui ó não interessa se você tem grana pra caralho claro que facilita não interessa se você é pobre pra caramba o que interessa é o seguinte se você quer ter resultados se você quer ficar shapeado você vai precisar fazer o que tem que ser feito o que que é? treinar constantemente dieta suplementação e no caso dele não que é necessário mas no caso dele parece que é né tem as outras paradas também os outros suplementos o principal são os primeiros dois se ele não fizer dieta se ele não treinar e tomar suplemento e bomba não vai mudar nada ele não ia ser assim shapeado ele não ia ser assim seco com a massa muscular que ele tem então ele tem que treinar tem que fazer dieta não interessa o quão rico você tem ninguém vai fazer a barra fixa pra você ninguém vai fazer a rosca direta pra você você vai ter que ir lá e fazer sentir a dor suar se esforçar não interessa o quão rico o quão poderoso você é você vai precisar se esforçar cara eu sei que pra ele as pessoas ele deve ter chefes pessoas cozinhando pra ele mas beleza isso beleza é realmente facilita bastante mas o treino de fato e comer menos do que ele gostaria ele tem que fazer então ele corta açúcar ele corta alguns outros alimentos parece que não né parece que ele tá toda hora comendo besteira parece que ó tá vendo aqui ó por exemplo aqui ó um monte de pizza e não sei o que provavelmente ou ele comeu ou ele não comeu tá ligado deixou ali só comeu um pouco porque ele tá toda hora seco então se ele tivesse toda hora seco e comendo bosta ele não ia estar seco entendeu mas ele sabe que os likes pra ele são mais importantes do que comer uma fatia de pizza não que seja bom né mas enfim o cara vive pra isso vive pela imagem vive pra aparecer eu sei que ele tem muito mais que apps pra oferecer pro que o instagram gosta de consumir né que é ostentação que é vidas irreais que isso aí não existe eu sei que isso aqui é um absurdo tá ligado isso aqui é um absurdo é bom ou ruim aí você nos comentar é uma loucura é uma loucura isso aqui a vida inteira deve ser cara sei lá quando tudo é especial nada é especial entendeu o negócio se normaliza mas assim o que eu quis trazer disso tudo é que mesmo com todo o dinheiro mesmo com todo o poder mesmo com tudo o cara tem que se esforçar ele vai ter que fazer dieta vai ter que treinar não adianta só tomar um monte de bomba GH e o que é que seja que não vai dar certo não adianta você pode fazer isso que tu quiser você não vai ficar cheipado pra caralho mas ele pode tomar muito mais que um weed pode mas se ele comer bosta pra caralho se ele não dormir direito ele não vai ficar assim desse jeito cara ou ele vai quase morrer como ele quase morreu aos 25 anos ali tomando um monte de porcaria festando muito além da conta ele tá vivo ao contrário de outros festeiros por aí né então eles aprendem a lição dele bom é isso cara é isso Dumbbellsirian aqui tem até um site onde eles falam primeira refeição 3 ovos inteiros 1 xícara de clara de ovo e 1 xícara de engalho de aveia segunda refeição 1 pedaço de pão ezequiel e 1 scoop de proteína refeição 3 1 banana e 1 scoop de proteína refeição 4 6 onças de carne e 1 batata doce e aspargos cara é básico eu duvido que ele come isso todo dia ele deve comer outras paradas enfim por isso que eu nem quis fazer a dieta do Dumbbellsirian de fato fazer porque isso provavelmente não é a dieta dele saca e isso aqui é uma estimativa do que ele come baseado no que ele falou ali entendeu então ele não tem o plano dele ele falou as regras básicas ele treina pesado ele faz cardio dia sim dia não ele toma lá os negócios dele ele treina 3 dias seguidos 1 dia off 3 dias seguidos 1 dia off 3 dias seguidos 1 dia off provavelmente ele não pula treino ele deve sim utilizar um monte de outras paradas mas enfim e é isso cara essa foi a rotina e dieta que o Dumbbellsirian faz você concorda ou não concorda com isso? concorda ou não concorda com o lifestyle dele? gostaria de ter o shape dele? gostaria de ter a vida dele? você condena esse tipo de coisa? comenta aí embaixo é isso muito obrigado por crescer até aqui espero que tenha gostado desse vídeo espero que não seja muito polêmico valeu falou tchau 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 tchau